Hoje vamos falar de Dom Carlos. Olá, eu sou a Maria João do Livros Gosto e hoje estou aqui para te falar do livro O Primeiro Amor de Dom Carlos, da Maria João Fialgo Aveira. Foi outro dos livros que eu li em agosto. Como veem, eu consegui resolver o meu próprio, minha própria proposta de ler sete livros em agosto. Sim, senhor, aqui estão eles. Já li até muito mais do que sete. Mas eu vou-vos confessar que eu começo a ir com medo para os livros da Maria João Fialgo Aveira. Por uma razão muito simples, porque eu gosto muito da Maria João. A Maria João é uma pessoa que eu conheci, é uma pessoa que foi sempre de uma educação e de uma gentileza muito grande para mim. Tive o prazer de estar a moderar uma mesa este ano na Feira do Livro, no espaço da Bertrand, onde ela esteve mais uma vez. Ela primou pela delicadeza, pela simpatia. E, portanto, é uma pessoa que eu, neste momento, gosto muito, de quem eu gosto muito. E, portanto, sempre que vou para um livro da Maria João, eu vou com algum receio. Porque é daqueles livros que nós vamos e dizemos, eu quero muito gostar deste livro. E este, felizmente, foi um livro que, foi isso mesmo, foi um livro que, independentemente de ser escrito pela Maria João Fialgo Aveira, eu gostei muito. Primeiro, eu gosto muito de romance histórico. Portanto, para mim, é fácil aderir a um livro de romance histórico. E, em segundo lugar, este Dom Carlos e esta Amapola são duas personagens que eu não conhecia. A figura de Dom Carlos é uma figura muito interessante da nossa história. É um rei muito culto. Um rei que acaba por pagar pela época em que vive. Mas era um rei muito culto, alguém muito culto. Que mostra isso já na sua juventude, conforme o livro da Maria João nos indica. E que depois vai se transformar naquele homem que vai dar um ponto de pé de saída à nossa oceanografia. É aquele homem que faz as suas aguarelas. Portanto, é aquele homem que é um cosmopolita do princípio do século XX, final do século XIX. E, portanto, aqui nós vamos ter um Dom Carlos mais jovem com o seu primeiro amor, esta Amapola. Mas já aqui se nota esse Dom Carlos curioso, esse Dom Carlos que quer saber as coisas, esse Dom Carlos que acha que o mundo está aí para ser visto e ser compreendido. Eu penso que Amapola é uma figura ficcional, é uma criação da Maria João Fialga Oveia. Mas a verdade é que, se o é, passa muito bem por uma figura real. E é muito provável que o nosso rei Dom Carlos estivesse apaixonado. E nós sabemos que, naquela altura, os casamentos eram muito contratados, ou seja, eram muito combinados, não pelos filhos, mas pelos pais. E, portanto, o Dom Carlos também estava condenado a essa verdade. Mas, dizia eu, esta Amapola era, provavelmente, e pela descrição que a Maria João nos dá, era alguém por quem o Dom Carlos facilmente se apaixonaria. É uma jovem, também ela curiosa, também ela culta, também ela a descobrir a vida. E é muito interessante acompanhar este amor juvenil de um e do outro e perceber que, independentemente da forma como depois o futuro se veio a concretizar, seria possível que o Dom Carlos se apaixonasse por uma jovem com as qualidades desta jovem. Eu li já muitos livros de Maria João Fial e Gouveias e acho que este talvez seja o seu livro mais romântico, o seu livro mais apaixonado. Ou, pelo menos, eu apaixonei-me por estes... Ou, pelo menos, eu apaixonei-me por estes dois jovens, apaixonei-me por estes dois... Estes dois seres que resolvem viver o seu amor, independentemente de saberem se ele irá ter futuro ou não, e que resolvem assumir para si mesmos esta paixão e assumir para si mesmos este amor. Como eu dizia, é o livro mais romântico da Maria João, mais apaixonado, se quiserem, mas eu acho que a construção destas duas personagens e mesmo a forma como o Rei Dom Carlos era, teriam que levar obrigatoriamente a isso e teria que ser, obrigatoriamente, uma história de paixão e uma história de amor sentido. Principalmente porque é um primeiro amor, tem toda a genuidade do primeiro amor, tem toda a delícia e a descoberta do primeiro amor, tem toda essa paixão que o primeiro amor tem e que é muito patente neste... A Amapola é uma jovem, também é ela a viver o seu primeiro amor, uma sonhadora, alguém que está profundamente apaixonada por aquele rapaz, independentemente de ele ser o herdeiro do trono e que faz com que nós criemos uma relação de empatia com ela e uma relação de quase esperar, sabendo nós, sabendo nós que o Dom Carlos de casa não com esta Amapola, mas sim com a Dona Amélia, nos leva quase a torcer para que este amor dê certo, quase a torcer para que este Amapola consiga o seu Carlos e consiga assim realizar este amor. A Maria João tem uma escrita fantástica, a Maria João consegue-nos dar a história de Portugal como se de uma história de encantamento se tratasse. Este livro não é exceção, este livro leva-nos novamente a esta visão da Maria João como alguém que escreve quase, eu diria, como um encantador de leitores, porque nós começamos a ler os livros dela e só conseguimos parar na última página. É um livro apaixonante também ele a nível da escrita e da forma como a Maria João nos dá a nossa história e nos apresenta a nossa história. É um livro que vale a pena ser lido porque é um livro sobre uma jovem apaixonada, sobre um jovem que sabe que vai ser rei e que depois será um rei que é muito mais do que um rei gicídio. É um rei muito culto, é um rei que trouxe muito a Portugal e é um rei muito culto, talvez dos mais cultos da nossa história e isso é patente também neste livro da Maria João. E pronto, aqui fica a minha opinião sobre o primeiro amor do rei Dom Carlos, sobre o primeiro amor de Dom Carlos. Digam-me se já leram, digam-me se estão a pensar ler, digam-me de vossa justiça e vemos no próximo vídeo. Tchau, até o próximo vídeo. Tchau, tchau. Tchau. Tchau.